Se você quer um Chevrolet, eu garanto que você vai ser super bem atendido na Itororó. Quem compra um carro aqui se apaixona pelo atendimento, vira cliente e volta mesmo, viu? Até porque não é só atendimento que é maravilhoso não, o preço está de arrebentar, não é verdade, Jot? Perfeitamente. Hoje a Itororó, você está vendo, nós estamos cercados de grandes negócios. Vocês estão vendo uma Blazer, Executivo, mas o carro-chefe das promoções neste final de semana é juro de apenas R$ 0,99 para Corsa Sedan Windy, para Astra Sedan GLS e para Vectra GLS. Nossa, então a coisa está boa, gente, com uma taxa pequena, com toda a facilidade. Dá para comprar um carro hoje com uma entrada de quanto, hein, Jot? Nesse juro, entrada a partir de 30%. Só não compra realmente quem não quiser, porque aqui na Itororó a gente faz tudo pelo cliente, nós temos 40 anos de existência, uma tradição muito grande no mercado, tá? E um monte de produto que a General Motors produz para atender os nossos clientes. E me fala uma coisa, quem quiser fazer negócio trazendo o carro usado, vocês estão aceitando com preço legal o carro usado? Pode trazer, nós fazemos troca com o troco do seu veículo seminovo. Traga para cá, você não vai se arrepender. Então vem mesmo, vem conversar, vem comprar o seu zero quilômetro Chevrolet, com uma taxa pequena, com atendimento muito bom e um preço que eles estão arrebentando. A gente não vai falar o preço porque eles me garantiram que vão fechar bom negócio, que não vão deixar você sair chateado daqui não, não é verdade? Garantia da Itororó. E para continuar, vocês vão começar a ver agora, vamos seguindo, vamos ver os seminovos da Itororó, vamos pegar o xadila em cima, que é o grande bambambuim seminovo. Esse aí tem de tudo, de seminovos. Grande Nelson, quero ver o que você vai fazer. Obrigada, Jot. Nelson, tudo bom? Tudo jóia, e você? Vai caprichar? Aqui tem festa junina, hein? Sempre capricha, aqui é Itororó sempre. Qual é o primeiro preço? Primeiro preço nós temos aqui, esse Vectra GLS. Então vem cá, aqui ó, desse ladinho de cá, um Vectra GLS. Me perdoe, um Vectra CD, modelo 97, vai 24,800, completo, menos couro mecânico, um carro muito novo. Está ali por 23,700. 23,700, e se chorar mais um pouquinho, a gente chega, hein? 23 mil. É muito. 23,200. Vamos negociar aqui pessoalmente? 23,300, vamos negociar já. 4,300. 23,400, fechado. Pronto, vamos passar para onde? Nós temos aqui essa Perua Escorte. Perua Escorte, 9798, está bonita, pintura linda, brilhante. Top, top, completinha, essa está saindo 22 mil. 22 mil, já fiz esse preço para sair no Shop Tour, hein? Mas o meu cliente que está assistindo o Shop Tour só tem 21. E-mail. 21 e-mail, ele consegue. E-mail, consegue, né? Então 21 e-mail está fechado? Fechado. Vamos lá para frente, o que a gente vai mostrar? Nós temos um Claros Kia, completo, mais automático. Claros Kia, é um carro que tem uma relação custo-benefício muito boa, esse 9798 vai sair para você, completo, automático, lindinho de morrer, ele inclusive está com estofado em couro. Perfeitamente. Por 23 mil? 22 e 700. 22 e meio. E 600? 22 e meio. Fechado. Fechado, 22 e 500. Gente, tem mais. Aqui, desse lado de cá, ele vai dando um nó na gente, né? Isso aqui é que é festa junina, é a dança caipira. A gente roda, roda. Vem cá, vamos mostrar o Golf GLX. Esse daí, olha, que você está vendo? Vem aqui do meu lado, Nelson. Esse é um carro que ano? Esse é um Golf GLX 95, 95, completo, menos o ar-condicionado. Está saindo quanto? Esse 15 mil e 200 vai fazer 14 e 800 esse carro. É novo. 14 e 500, vai. É muito. 14 e 500. Fechado. Fechado. 14 e 500. 14 e 500. Você vai fechar em 14 e 500. Tudo bem, vou fazer isso aqui com você, né? Então, vem pra Itororó, vem fazer bom negócio aqui, vem comemorar, pular fogueira, colocar chapéu de caipira. Cadê? Pega um chapéu lá pra você, Nelson. Olha, é de segunda a sexta-feira, das 9h às 7h, sábado e domingo, das 9h às 6h. Endereço daqui? Avenida Nazaré, 888, Avenida do Museu do Ipiranga. E telefone é 69148666. Loucura total, preço de arrebentar e facilidade. Chega e chora, viu? Chora porque a coisa tá boa. Mas traga o lenço. Então traga o lenço e vem.